Boa tarde! Estamos iniciando a live do Clube do Livro. Se você está aparecendo aqui por acaso, bem-vindo a essa live. Eu e a Flávia, que daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente, iremos hoje comentar sobre o capítulo 8 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Você perdeu as outras lives, ou está fazendo a leitura, ou está acompanhando o audiobook, nós te convidamos ao final de cada capítulo você escutar, ou ver as lives que nós fizemos aqui no Instagram, que elas estão salvas lá no YouTube, onde a gente comenta, traz alguns questionamentos, a Flávia nos ajuda muito a entender aquele capítulo. Então, nós finalizamos no Clube do Livro a leitura do capítulo 8. E hoje nós vamos destrinchar aqui sobre esse capítulo, sobre as nuances desse capítulo, sobre o conto dos sapatinhos vermelhos. Se você ainda não faz parte do Clube do Livro lá no grupo do WhatsApp, que é onde eu mando os lembretes, envio os links do audiobook, mando lembretes, a gente também tem esse espaço de troca, de compartilhar. Todo mundo lá no Clube do Livro envia mensagem uma para a outra, coloca. Independente do capítulo que cada uma está lendo, a gente tem esse espaço para seguir compartilhando e colocando ali as nossas percepções. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 8, que é um capítulo muito, muito interessante, que eu vi muitas mulheres identificando com esse capítulo. Eu Sou Uma Delas. E esse capítulo se chama A Preservação do Selfie, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Clarissa, que é autora do livro, né? Clarissa Pincola Stess, ela traz para a gente nesse capítulo o conto Os Sapatinhos Vermelhos. E antes de iniciar o conto em si, ela fala sobre a mulher braba. Então já vou começar aqui essa introdução para a Flávia já entrar e já falar para a gente os significados desse conto, né? Quando ela explica sobre a mulher braba, ela diz que um animal brabo é aquele que foi domesticado e que depois ele volta à sua essência selvagem e ele já não consegue lidar com aquela domestificação. Então ele se torna um animal brabo. A mulher braba é aquela que passou por algum processo de domestificação e ela se reconectou com a sua alma selvagem. E aí ela já entra nesse conflito, né? Com a domestificação em si. E aí a partir disso vem esse conto Os Sapatinhos Vermelhos. Ah, obrigada Adriana pelo seu comentário. Estava vendo o Patinho Feio que também é maravilhoso. E quando você for finalizando os capítulos, assiste as lives, tá? Depois que você escutar o capítulo 8, assiste essa live aqui de novo. Eu vou já convidar a Flavinha... Tem um estudo profundo sobre mulheres que correm com os lobos. Eu estou lendo pela primeira vez, então eu trago aqui as minhas nuances de primeira leitura, mas a Flavinha traz pra gente diversas visões diferentes. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Bom, Carol. Saudade dos nossos encontros filosóficos. Terapêuticos e tudo mais. Tudo acontece. Tudo aqui. Chegou aí um capítulo muito forte e muito decisivo do livro, né? Que rompe, ele já começa no conto, rompendo com toda essa estrutura do Disney, né? Do Sonho Encantado, do Tudo que Sempre Dá Certo. E a gente chegou até a comentar na última live, brevemente sobre... Na última não, foi na penúltima, se eu não me engano, sobre o primeiro contato com a morte, né? Como isso dá um frio na barriga, dá uma sensação de que as coisas são finitas de fato. Alguns pensadores atribuem que a diferença entre o homem e os outros mamíferos é que nós, humanos, somos homo sapiens e do que sabemos? Sabemos que vamos morrer. Ou seja, a consciência da finitude, né? Temos a consciência da nossa finitude, temos a consciência da nossa separação do todo. E esse conto, ele vem muito forte, rompendo com toda a ideia romântica de... Nossa, tudo vai dar certo no final, então eu vou só seguir meu lado selvagem e vou me jogar e a vida vai ser linda e vai ser bela. Por que as mulheres deixaram de ser selvagens? Por que a gente domesticou o nosso lado animal? Por quê? E... Pra onde a gente vai com tudo isso? Como é que a gente vai dosar isso na nossa existência pra que a gente consiga viver feliz? Pra que a gente consiga estar bem? Porque no final, o objetivo de todo mundo é esse, né? De estar passando pela nossa existência de uma forma mais alegre, mais positiva. E pra isso eu preciso comunicar com esses dois lados. Você tava falando sobre a mulher brava. O brava... É curioso como ela vive dentro da gente também, né? E aí vou mais uma vez reforçar essa ideia que é presente em todos os contos. Como a gente fala sobre... A gente tá falando sobre uma contadora de história junguiana. E pra Jung, dentro do sonho, dentro dos arquétipos que nós sonhamos, nós somos todos os personagens do nosso sonho. Na verdade, nós somos todos os personagens dessa psique. E nós somos todos esses personagens também. A mulher brava, ela não tá só naquela senhorinha mais velha que vai tentar fazer com que a sapatinha vermelha se encaixe dentro de um modelo, né? Da sociedade. Não, ela tá dentro da gente também. Ela tá dentro de... De um ser que... Que fala... Então, ampute meus pés. E eu vou viver amputada. E isso pra mim vai ser mais fácil. Porque vai ser mais socialmente aceito. Do que se eu seguir dançando sem parar. Loucamente. Sem controle, né? Como eu vou passar... Esse conto, eu acho que eu, como quando li pela primeira vez, né? E eu vi depois lá no nosso grupo do WhatsApp, que todo mundo vem assim, meu Deus! Esse conto me pegou! Porque ele é trágico. A gente fica, né? Como a gente tá tão acostumada, como você diz, com os contos de fada, a gente fala, ok. Ela não tinha nada. Era uma menina órfã, pobre. E ela foi, pegou lá os pedacinhos de pano e fez o próprio sapatinho dela. Ela andava descalço. Depois ela fez um sapatinho que ela achava lindo. E aí vem a salvadora, né? Que é essa senhora. E fala, eu vou te levar pra minha casa. Eu vou te dar... Como se tudo o que aquela senhora tivesse fosse o lugar de felicidade. Ela viu a outra ali. Ela não conseguiu... Ela viu só o que a outra não tinha. A falta da outra, né? A falta da criança. E essa menina aceita, né? Ela não tem muita opção, na verdade. Então, ela meio que vai se deixando levar. E aí ela vai pra casa da senhora. E quando ela chega lá, ela percebe que tudo que ela é vai sendo destruído. As roupas dela são queimadas. E aquilo que ela construiu, que era a coisa mais linda que ela tinha, que ela gostava tanto, que era o sapatinho que ela mesma fez, é visto como algo feio e sem valor. E é queimado no fogo. Tipo, se eu não presto, eu vou te dar um novo, que é muito melhor. Só que é um sapato preto e feio, né? Que ela não vê. E aí a gente pensinha, ah, não, mas a gente pode estar lendo o conto, né? Ai, que legal que ela foi adotada. Que legal que ela vai ganhar roupas novas. Que legal que ela vai estar numa casa chique, vai ter comida, vai ser educada. E a gente começa a perceber que não é tão legal assim. Que às vezes estar mais na rua como órfã, estava muito mais legal. Estava muito mais... Ela estava mais feliz em algum lugar. E aí que vem essa coisa, né? Ela percebe que aquilo ali não é um lugar de felicidade pra ela. E ela começa a desejar o que ela tinha, que eram os sapatinhos. Ela falta, né? Aquilo que parecia que não tinha valor, de repente... E aí tem uma hora que a autora fala assim, né? Ah, eu não vou lembrar as palavras certinhas. Mas como se ela tivesse... Os desejos dela são... Ela só consegue desejar quando ela tem fome demais. Então são desejos tudo que ela... Quando ela quer muito, né? Quando ela estiver sempre faminta sobre algo. E aí ela quer muito um sapatinho vermelho. Ela quer muito um sapato, né? Que represente quem ela é. Ela quer muito esse resgate do que ela sentia que realmente era felicidade. E aí a gente fala, ok, ela conseguiu os sapatos vermelhos. E assim, yes, ela enganou a senhora, ela vai ser feliz. E os sapatos são demoníacos. Os sapatos acabam com a vida dela. Então a gente não é um choque, assim, um tapa na cara. O que a gente fala? É, a história... O conto de fadas é assim. Ela perdeu, ela vai conseguir algo melhor. Ela vai ser feliz pra sempre. E não. A gente cria... A gente é essa... A menina da história, né? A órfã da história. Que vê a mão. Então eu só troco esse sapato por outro. Melhor, né? Porque ele não era tão bom. E eu vou ser feliz. E aí eu me apego àquele sapato como é isso que eu queria. Eu queria tanto isso. Agora eu tenho que usar o tempo inteiro. Eu não posso tirar do pé. Eu não posso... Porque se eu me soltar disso, não sobra mais nada. Todo o resto não faz sentido pra mim. Todo o resto não tem eu. É esse sapato que é um pouco de mim. Um pouco da minha alma selvagem que tá aqui, né? E aí aqueles sapatos tomam o controle. E ela vira esse animal desordenado, né? Esse animal bravo. Que não se enquadra, não... E ela tá dançando, dançando, dançando. E eu acho até romântico essa coisa do dançar, né? Porque falar que dançar é tão bom, dançar é tão... Mas é tipo a dança da morte, né? A dança da tortura. Aí você me traz aí. Por que que ela dança, né? Por que que dançar é bom, mas é um lugar que leva ela pra um desespero, né? Que ela não consegue parar. É. Um dançar... Vamos dançar, não dançar conforme a música, né? Deixa a música te levar. Embalar é gostoso. Peraí, acho que aqui tá um pouco alto. Embalar é gostoso. Você se deixar levar. Você seguir dançar conforme a música, né? É uma fala que é recorrente. E que, em geral, denota uma coisa boa. Você se deixar levar. Você deixar o seu lado selvagem. E aí vamos só completar a história? Pra poder... Pra quem tá pegando a live de agora. E aí eu já volto nessa questão da dança e de como é esse levar. Mas aí o que que acontece? Ela começa a dançar sem parar. Inclusive, ela passa pelo velório da senhora. Né? Olha que coisa forte. A senhora que adotou ela. Morre e ela passa dançando. E depois de passar por esse velório, que ela se sente mal por estar dançando sem parar. E ela começa a sentir isso mais incômodo. Aquilo foi inadequado. Aquela senhora faleceu. E eu tô dançando. Mas se você parar pra prestar atenção em quem é a senhora brava antes e do quanto ela censura desde o início essa criatura talvez faça sentido ela estar dançando nessa morte, né? Talvez faça sentido. E não tô falando que seja pra comemorar a morte de ninguém. Não é isso. Mas é o fato dela não ter mais essa repressão em cima dela. É. Dar mais liberdade pra que ela dança e goze da dança livremente. Então, ela fica desesperada. Ela passa perto de um carrasco e pede pro carrasco por favor tire esses sapatos vermelhos do meu pé. Porque enquanto eles estiverem no meu pé eu não consigo parar de dançar. E não tem controle da própria dança, né? Eu quero ir pra um lado e o sapato vai pro outro. Isso. Ele que tá me conduzindo. Ele que tá me levando. Não foi eu que sou levada. E aí o carrasco vai e corta primeiro a fivela do do sapato dela. E aí cai só o sapatinho e cairia só o sapatinho. Mas não. Cai só a fivela e o sapatinho fica ali. E ela continua sem controle sobre as pernas e dançando loucamente. Então, ela no ato de desespero total ela fala por favor corte meus pés. corte os meus pés pra eu parar de dançar. Quem nunca se fez refém da própria história quem nunca foi pediu ou amputou algo muito forte da sua própria natureza porque tava se sentindo incomodado demais com ela dentro da da vida social. Seja o que for. Seja o que for. E às vezes essa pode ser o falar alto a risada a risada que incomoda o jeito que fala o jeito que se expressa ou de ser a maneira que questiona ou um sonho que você tem né Ah, eu quero ser cantora e alguém vem vai te poudando daquilo e você vai te acreditar que você não tem talento ou capacidade mais de fazer aquilo e deixa de cantar deixa de dançar deixa de expressar alguma coisa Você sabe como os os elefantes de circo eles são adestrados eu acho isso que é uma é uma visão muito forte quando eu descobri isso os elefantes de circo eles normalmente são pegos filhotinhos e aí amarram uma cordinha na patinha dele e prende no chão ele filhotinho não consegue tirar aquela pata dali depois ele se acostuma a não tirar aquela pata dali e não tira mais a pata do lugar basta você botar um barbante na pata dele que ele não vai tirar mais aquela pata do lugar existe uma experiência que foi feita também há muito tempo atrás é uma experiência clássica com com cachorro que eles pegam um cachorro e botam numa gaiola que está dividida em dois e daí no outro pedaço da gaiola bota uma comida bem apetitosa bota um pedação de carne lá pro cachorro só que toda vez que o cachorro tenta ir pro lado da gaiola que está a carne ele toma um choque a gaiola toda vez que ele tenta passar na grade ele toma um choque até que chega uma hora que ele fica apático e que ele já não tenta mais pegar carne já não precisa mais dar choque você pode botar a carne que for ali que ele não vai tentar pegar ele não vai tentar nem sair da gaiola ele não vai tentar se mexer porque ele tem tanto medo da consequência das ações dele que ele já se castra e é isso que acontece no final do conto ela já está com tanto medo de tanta coisa que já aconteceu e aí já não dá mais pra ela negociar já não dá mais pra tentar tirar o sapato já não dá mais pra prefere perder os pés né e isso vem né vamos falar dessa mulher braba que é a mulher que que ela está provavelmente ela passou por algum momento na vida dela em que ela se castrou ela teve acesso a mulher selvagem dela e e aí por uma convenção social ou pra poder se adaptar a vida dela tal ela abdicou disso e pra ela passa a ser muito doloroso e muito difícil ver alguém vivendo daquela maneira mas poxa se alguém pode viver de uma forma selvagem por que que eu precisei mudar minha vida toda então tudo isso tá errado e é curioso quando você vê que a opinião dela e a censura dela pra garotinha ele vem sempre a partir do outro são as pessoas da igreja que repararam e que comentaram com ela são o cara que viu e que comentou não é algo que vem dela ela tá preocupada na verdade ali em preservar uma imagem social ela tá ali como a guardiã da moral dos bons costumes ela tá ali como a figura da censura mesmo que é pra garantir que você tá com a blusa do tamanho certo pra ver se você vai poder frequentar a escola e esse é o papel dela pra adotar essa criança botar ela na sociedade porque ela não fazia parte da sociedade como uma pobre órfão então assim a história ela é cheia de significados muito ricos que estão dentro dessas nuances né que a gente vai descobrindo à medida que a gente lê e que a gente relê e ela abre pra muitas interpretações e a principal delas que eu gostaria de passar hoje que eu não queria deixar de fazer essa provocação no dia de hoje é aonde tá essa mulher que que censura essa mulher brava dentro de você aonde é que tá a tua gaiola de ouro uma coisa que a gente acabou não falando mas que ela é a primeira coisa que ela comenta logo depois do conto né que a primeira questão é a gaiola de ouro e o que que é essa gaiola de ouro essa gaiola de ouro é essa tal sociedade com qual ela tá querendo entrar né e que fez com que ela largasse os sapatinhos as coisas que ela gostava os valores dela o lado selvagem dela e ela foi abdicando abdicando até que chega no momento que quem sou eu e quantas vezes isso não acontece dentro de um relacionamento seja amoroso seja familiar dentro de uma relação de trabalho dentro de diversas situações onde a gente se coloca aqui a gente tá falando diretamente sobre relações desiguais em que a gente vai tentando se encaixar pra manter aquela relação e acaba dando a ela mais valor do que a nossa natureza do que aquilo que a gente quer de verdade então já não é mais a demanda natural daquele ser mas é uma demanda pra que aquele ser seja aceito e se sinta acolhido dentro da sociedade que ele vive e a gente chama isso de gaiola de ouro então eu sou infeliz mas eu tenho um relacionamento né a famosa sou infeliz mas tenho um marido né o papel social que tem desses a gente já abordou também esses marcos de sucesso entre aspas muitas aspas né mas que que acabam habitando um inconsciente coletivo sobre a vida adulta que eu preciso ter um emprego x tenho um salário x eu preciso casar eu preciso ter filho eu preciso senão você não é uma pessoa de sucesso peraí Carol mas a essa altura como assim como assim você ainda não casou você ainda não está em teu carro você ainda não investiu na bolsa você ainda não juntou seu primeiro milhão como assim e são essas coisinhas que a gente vai trazendo pra gente e às vezes elas entram como um valor tão forte que elas viram uma gaiola de ouro então eu pra eu não perder esse relacionamento que é algo que de uma certa forma me legitima pra vida social aumenta meu valor meu valor como pessoa dentro da sociedade que eu vivo tá mais atrelado né isso lógico é um processo interno de de convencimentos internos né ninguém fala isso declaradamente são são verdades que vão vão sendo introjetadas que a gente nem sempre para pra pensar então o meu processo de valor ele cria mais valor pra essa gaiola de ouro do que pra mim então dentro da minha cabeça eu tô sendo mais socialmente aceita porque eu tô dentro desse relacionamento eu tô sendo mais socialmente aceita porque eu tô dentro desse emprego eu tô sendo mais socialmente aceita porque eu tenho um carro melhor mas quanto me custa isso e aí a partir daí eu paro de dar alimento e de dar importância pra coisas que me nutrem de verdade que vão nutrir a minha essência que é o espaço pra minha mulher selvagem se manifestar mas que também não é assim me entregar a paixão de ser selvagem pra sempre não é só sair dançando dançar e dançar conforme a música é algo maravilhoso mas não é só falar sobre isso a gente tem que poder ter escolha e isso é que dá a liberdade pra gente eu quando você vai falando isso a gente vai lembrando do ponto e vai até ressignificando algumas coisas que eu falo eu também sou a senhora eu também sou a menina eu também sou a pessoa da igreja que aponta o sapatinho vermelho do outro todos os personagens que eu sou em algum modo a gente vai performando eles o cheiro e você também que é difícil de pensar tão bem é que você também é o capataz é o carrasco você também é o carrasco que vai lá e corta os seus próprios pés e essa história é um grande convite pra gente pensar sobre quem é vítima quem é o góis e quem é o personagem principal da nossa própria história porque se eu tô só num lugar aonde eu me vejo como como consequência das coisas que acontecem eu me coloco dentro de uma posição de vítima e não não vou assumir a responsabilidade sobre os meus atos pra construir a realidade na qual eu tô inserida na qual eu tô vivendo acho que vamos dar uma respirada eu acho que até pra pra respirar um pouco mais nesse conteúdo pra gente não avançar pra não perder o o fio que ainda tem bastante coisa pra falar desse tem essas pausas que a gente faz lendo né o livro que a gente faz nossa para respira absorve né dorme com aquilo pra depois voltar a ler de novo porque depois de toda essa introdução a Flores traz no livro né de abril oito ela introduz a mulher brava aí ela introduz o conto aí depois ela fala sobre a perda brutal nos contos de fada que a gente falou né porque que tem essa que quebra pra gente né o final esperado do conto que agora que ela conseguiu os sapatinhos ela vai ser feliz e não né não era bom aqueles sapatos e e ela explica pra gente a diferença de um sapato feito à mão e um sapato que ela comprou como sapato ideal né que a gente tá falando aquilo que eu construo como aquilo que é bom pra mim a minha felicidade aquilo que eu compro como algo feito pelo outro que ó isso aqui é felicidade isso aqui vai te deixar bem e que essa essa senhora ela não vê muito bem né então como você disse não é que incomoda não é que incomodava a senhora e ela é a senhora que está ela é adequadora né então ela não é a mãe ela não vem adota e se torna mãe daquela menina ela se torna adequadora eu vou te adequar pra você ser aceita e aí ela é meia cega então não é que incomoda adequadora a alma selvagem da menina né o desejo dela ela não consegue ver que o sapatinho é vermelho ela não consegue ver essa esses essa manifestação da alma selvagem mas ela porque ela está o tempo inteiro observando ao redor ela não está olhando pra menina ela não está escutando a menina ela não está ela é cega ela não sabe o que a menina deseja o que a menina os anseios ela não tem esse olhar pra menina né ela é a ocupadora ela é meio que os personagens da sociedade ela é a sociedade não é porque é curioso a gente quando a gente está falando que essa mulher né ela já foi uma mulher selvagem ela experimentou a natureza selvagem mas ela precisou se adequar pra voltar pra realidade pra voltar a se integrar dentro dessa sociedade e ela é cega a menina ficou sem sapatos sem pés e ela ficou sem olhos sem visão ela não consegue olhar por ela os olhos que ela usa são os olhos da sociedade nossa é como se no processo dela ela se adequou e abriu mão da visão pra seguir aquela vida por isso que não incomoda ela as manifestações da menina porque não é é porque ela também tem aquilo nela ela também tem uma alma selvagem que tá ali né e não é ela não sente como ruim o que incomoda é como aquilo é visto e julgado socialmente o que incomoda é a sua inadequação e aí quando vem isso eu volto pra aqueles momentos em que a gente escuta e continua escutando né quer ser assim dentro da sua casa não na rua você quer manifestar a sua sexualidade quer falar palavrão quer manifestar a sua religião quer manifestar qualquer coisa dentro da sua casa quando ninguém tá vendo dentro de quatro paredes não na rua não na escola não na igreja não nos espaços públicos quer usar essa roupa assim usa num lugar que ninguém tá vendo usa na sua casa e essa voz que é a voz que fica ecoando né e que é uma voz que a gente não percebe quão agressiva parece que é uma voz protetiva porque é uma voz que a gente adequa então a gente demora pra perceber que essa senhora ela não é protetiva porque no começo a gente fala ela tá protegendo a menina ela vai levar pra casa vai cuidar mas tá e dentro mas tá dentro de uma visão dela aham tá ela dentro de uma visão social e acho que esse aí tá o convite pra gente olhar até pro todo né porque é o que vem nos salvar o que aparece pra nos salvar normalmente aparece realmente querendo salvar mas nem sempre vai trazer aquilo que a gente precisa e que tá dentro da gente porque é a gente que sabe não tem como o outro acionar o que você precisa pra ser salva porque aí eu já também tô entrando numa relação de codependência né cabe a mim porque aí que vem as tal das armadilhas quando a gente tá ali nesse lugar né entre a doméstica né a gente sente que quer se adequar a gente quer ser aceito quer fazer parte quer ter uma vida mais fácil porque estar na rua órfão não é fácil ter que fazer os próprios sapatos não é fácil demanda e aí aparece que ah tem esse caminho aqui que se eu me adequar que se eu me ajeitar vai se tornar mais fácil vai ser né é uma e aí vem essas armadilhas porque se a gente não sabe o que é bom pra gente e a gente né vai vir o outro com a intenção de te proteger e ele vai te adequar porque na visão dele é assim que ele está protegida né se eu estou protegida porque eu estou adequada eu vou te adequar e às vezes isso acontece muito no maternar no paternar né vamos adequar os nossos filhos pra protegê-los não é que as nossas mães e pais e pessoas que nos paternaram ou maternaram foram pessoas ruins que não olhavam pra gente ou não cuidavam da gente era como eles entenderam eles se sentem cuidados porque e quantas vezes né eu vou usar assim exemplos né que não é tão tão distante de mulheres hoje em dia que se separam depois de anos de um relacionamento de um casamento por exemplo e que elas se sentem como ah mas é porque eu sou a separada e ela já se coloca nesse lugar de que ela não é aceita e que é justo ela não ser aceita é justo ela não ser compreendida é justo ela ser criticada porque ela se desadecou então ah eu me separei vou lá e corto os meus pés vou lá e furo os meus olhos ah me separei me desadecoei logo não mereço não né engordei não mereço pra praia me separei eu mereço a sobrecarga de cuidar dos meus filhos sozinhos porque a decisão da separação foi minha ou se eu abrir mão daquele trabalho que é visto como um trabalho ideal e muito bom e que me sustenta com uma da carreira que eu construí pra viver de um outro propósito uma mudança eu vou vou me desadequar logo eu vejo que é o caminho que eu já vejo ok se eu me desadequar eu perco a minha proteção eu perco o meu lugar que eu gosto tanto de estar eu perco esse lugar né e aí que pesa o quanto que vale eu escutar a minha alma selvagem e me desadequar porque eu vou sair dançando igual uma doida e aí o que eu faço com isso né o quanto que eu consigo sustentar isso essa dança quanto que eu consigo ir lá e quanto que eu vou ter essa habilidade de eu mesma ir lá e tirar os sapatos do meu pé porque isso é legal em nenhum momento a menina tira os sapatos do próprio pé né no primeiro momento é a senhora lá com a ajuda e depois é o carrasco ela não consegue ela se coloca um pouco como ela não se coloca como protagonista ela se coloca um pouco como vítima ela é um corpo de vítima das circunstâncias que é bem diferente da vassalissa né completamente a vassalissa ela tá tentando se emancipar ela tá total protagonista e o final que a gente espera né é o alimenta o nosso coração saber que que ela se vingou de que as as malvadas morreram e ela conseguiu se libertar ela conseguiu continuar sustentar a vida selvagem dela né ela não se adequou é na verdade ela nem tá ainda nessa vida selvagem ela tá aprendendo a escutar os sinais ela tá aprendendo a identificar quando a bonequinha começa a tremer aqui no bolso então tem alguma coisa ali mas ela ainda não é uma mulher liberta não é uma mulher selvagem ela tá começando a identificar e aí mais uma vez assim eu acho que uma coisa que pra gente prestar atenção é a ordem dos contos ver como a profundidade vai mudando as questões elas vão mudando e a personagem ela tá crescendo também né nos primeiros contos a gente a gente tem personagens que tão dando com questões menos complexas eu acho que eu vou colocar assim não que não sejam complexas mas aqui eu tô falando sobre a relação com o outro já eu tô falando sobre a inserção social eu tô eu já passei pelo pelo patinho feio eu já passei pelo conta onde eu tô preocupada em me inserir num lugar onde eu realmente me sinto bem ela não escolhe onde ela quer se inserir ela não não ela tá numa posição de vítima das circunstâncias se eu tiver espaço então eu como vítima se eu tiver espaço eu vou me jogar na liberdade e eu não vou saber lidar com ela aí eu também eu vou segurar um pouquinho pra gente não entrar muito em assuntos dos capítulos mas é e aí vem ela tá muito mais como vítima e aí quando ela vai trazendo essas oito armadilhas vai destrinchando a gente vai associando com muita coisa eu acho eu sei que a Fala está muito direta nesse nesse capítulo ela fala ela fala direto ela não deixa meio assim pra gente interpretar pra gente identificar ela fala é o relacionamento é a é a pessoa é quando sabe é a é a pessoa da sua família que fala assim família acima de tudo você não tem amigos tem família e tipo né e tipo um monte de coisa assim vai vindo e você fala nossa é muito direto parece que ela conhece a gente né parece que todo mundo vive uma vida muito igual mas as questões se repetem né às vezes a gente muda um detalhe mas as questões se repetem nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais e nossa e como é difícil a gente fala imagina eu eu estou muito mais liberta do que as minhas ancestrais do que a minha mãe a minha avó eu estou muito mais consciente eu não estou sendo levada pela pela senhora pra ser domesticada eu estou aí você fala nossa eu fui domesticada assim porque eu tenho internet é eu estou domesticada pela internet mas eu estou me adequando ou estou tentando adequar o outro não estou aceitando estou apontando os sapatinhos vermelhos da da fulaninha do fulaninho nossa como eu ainda estou nesse lugar nessa ideia de que eu tenho eu sou mais liberta né e não é é cíclico né porque é uma quebra muito muito vai ficando mais profundo os contos né vai pra um lugar a gente ou até até antes não eu estou aqui eu estou seguindo os contos aqui eu estou nesse lugar das personagens dos contos eu estou entendendo eu estou em conexão com a minha alma selvagem aí vem mais profundo você fala eita não estou tão selvagem enquanto eu achei que eu era não sou tão selvagem assim então assim voltando para esses desafios quem é essa senhora dentro de você quem é esse carrasco dentro de você e aonde estão suas gaiolas de ouro aonde estão essas gaiolas de ouro você falou até sobre emprego né é engraçado eu passei pela experiência eu fui funcionária da Petrobras durante muitos anos e passei pela experiência de pedir demissão um processo de demissão voluntário enfim na época com alguns horizontes que mudaram mas o que eu acho curioso é que até hoje né às vezes eu comento mas por que você saiu da Petrobras o que que aconteceu mas por que meu amigo por que que você fez uma besteira dessas e às vezes assim eu não tenho tempo nem de de falar na minha história minha percepção qual foi o meu horizonte de decisão né a pessoa já criou todo um roteiro dentro da cabeça dela por quê porque é muito difícil emprego para a gente porque é muito difícil estabilidade então muita gente às vezes passa por um concurso público né cedo ou porque quer um emprego ou porque quer aquele salário mas não tem clareza do que vai ser a sua rotina não que esse seja o meu caso ali né mas não tem clareza do que vai ser sua rotina dentro desse trabalho que a gente quer aquilo que aquele lugar nos propor a aceitação conforto que aquele espaço aquela ocupar aquele espaço aquela posição nos proporciona mas a gente não tem a ideia do quanto que a gente tá abrindo mão ou quanto que a gente tá nesse lugar de adequação e matando dentro da gente colocando jogando no fogo nossas roupas nossos sapatos tudo aquilo pra poder ser aceito ali então e aí quando você chega ali você percebe isso como aí você faz igual a mulher né e agora se eu abrir mão eu não sou mais aceita e eu volto pra um lugar que eu nem sei mais se eu consigo ser feliz naquele lugar não que eu era eu não era eu era mas eu queria tanto né eu lutei tanto pra me adequar foi tão difícil me adequar agora que eu estou adequada eu não as pessoas vão sofrer por mim imagina se eu falar pra minha mãe que eu vou largar o emprego da Perto Brás pro meu pai pra aquela pessoa que me admira ou que me usa como exemplo imagina não pode chegar pra ele falar que eu não quero porque eu quero vender porque eu quero escrever livros qualquer coisa tem bala de coco nos tribunais eu quero viver da minha arte ou qualquer outra coisa eu quero ser terapeuta é ou qualquer outra coisa que talvez aquela pessoa aquele grupo não admira ou não coloca no mesmo lugar não dá o mesmo valor é como os dois sapatos porque o sapato feito à mão tem menos valor do que o sapato comprado mas às vezes não é nem só aquela pessoa e aí a gente e é isso que a gente precisa fazer de exercício também separar o que o outro ele introjeta algumas visões do senso comum que a gente também introjeta ele tá fazendo as vezes tanto quanto nós então assim imagina hoje se você tivesse um salário de 30 mil reais certo na sua conta todo mês caindo imagina que você tivesse garantia de um salário a mais por ano quando você tirasse férias e tivesse 30 dias de férias por ano imagina que você tivesse a segurança de um concurso público imagina que você tivesse que trabalhar no centro de São Paulo de 8 às 7 da noite no mínimo de 8 da manhã às 7 da noite todos os dias e te sobrasse daí ou amanhã ou à noite pra você praticar yoga esse emprego fosse dentro de um banco do Banco do Brasil por exemplo você tá mais feliz ali ou você tá mais feliz aí onde você tá dando aula de yoga perto da praia fazendo sua rotina fazendo teu tempo isso é uma escolha que você toma de forma consciente ou às vezes as coisas vão acontecendo na vida e a gente nem se dá conta de onde a gente tá se colocando das escolhas que a gente tá fazendo elevada né e quando a gente vê a gente já tá na gaiola de ouro e esse despertar né de olha onde eu tô né olha o que eu abri mão às vezes é um peso tão grande que vem ou que envolve outras pessoas né por exemplo se envolve uma família que depende de você se envolve filho se envolve relacionamento vai vindo tantos pesos que já não é mais você da onde sai essa força pra você se enxergar na gaiola e falar eu não estou feliz aqui vou fazer um movimento pra sair da gaiola ou pode ser que você decida até eu não tô feliz aqui mas isso aqui é só uma parte da minha vida então eu vou ajustar isso aqui pra que eu consiga me expressar e ser feliz num outro momento ter espaço num outro momento mas que essa decisão ela seja tomada de uma forma consciente porque aí você é protagonista da sua história eu costumo dizer muito assim de o quanto que aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer das meus deveres das meus desejos o que eu tenho que fazer o que eu quero fazer o quanto que o que eu tenho que fazer quantos por cento do meu dia aquilo ocupa que seja às vezes o cuidado que seja o trabalho que seja alguma coisa que eu estendo que se eu pudesse escolher eu não faria se eu fosse herdeira eu não trabalhava não era ele se eu fosse herdeira eu não estaria fazendo isso então quanto que isso que eu faço que eu sinto que é um dever e não um desejo quantos por cento do meu dia isso ocupa se está ocupando a maior parte do seu dia aí está uma grande parte da sua infelicidade grande parte do seu dia está sendo infeliz está sendo num lugar de dever que se eu pudesse que se eu pudesse escolher eu não faria você está me lembrando Carol é perfeita a sua colocação e ela está me lembrando uma entrevista para mim uma entrevista épica maravilhosa que foi dada por um ai nossa o nome dele agora Valdes Ludvigs ele deu uma entrevista por Sem Censura isso há muito tempo atrás e nessa entrevista ele é perguntado sobre as relações atuais ele é um esse cara é um estrategista ele trabalha com gestão de carreiras de trabalho de emprego e ai ele dá uma aula sobre trabalho sobre mercado de trabalho assim de uma forma exemplar e ai ele tem uma referência que ele fala assim olha você quer ver como o trabalho escravo ele ainda existe hoje ele existe porque existe um capataz e ele começa falando sobre isso e quem é esse capataz em geral né como ele vê esse capataz em geral é o gerente quem é o gerente é o cara que nunca tá produzindo nada mas ele tá cobrando o tempo que você produzir alguma coisa tem sempre alguém impressionando ele e ele tem sempre que entregar e tá tá vivendo esse tempo e que ele tá ali não é pra produzir nada mas é só pra ter certeza que as pessoas vão produzir e ele também é descartável dentro do sistema né e ele tá com o chicote na mão ele tá ele tá ali é com o chicote na mão bom então existe o capataz existe o escravo e como você tem certeza sobre esse escravo você pergunta pro cara assim se você ganhasse na cena você voltaria lá no seu trabalho aí ele responde eu não passaria nem na porta eu ia sumir eu nem falo lá nada séria responsabilidade mas nem ia lembrar do nome das pessoas que estão lá dentro e aí ele cita isso como um exemplo de que a escravidão existe no mundo moderno de que ela tá aí só que ela tá reconfigurada de outra forma isso daqui que esse conto ele começa a nos introduzir algumas ideias de que algumas ideias não são nossas de verdade e eu vou até usar esse seu exemplo quantas vezes essa mega cena esse dinheiro esse lugar é um sapatinho vermelho exato agora que eu tenho dinheiro sai dançando loucamente exato e aí vai torrar tudo então o que o que que ela nos mostra né que de uma certa forma também é preciso ter responsabilidade pra lidar com o nosso lado selvagem é preciso ter um pouco de de aptidão de habilidade mesmo e essa habilidade ela há de ser adquirida a gente tem que aprender ninguém sai da zona de conforto e sai se arriscando e vencendo da noite pro dia sem errar sem vacilar e pra que que serve o erro pra que que serve o vacilo pra que a gente aprenda pra que a gente saiba fazer e talvez a gente não saiba fazer de primeira e tudo bem e tudo bem e vamos sustentar o não saber também né porque que coisa louca que essa sociedade aí que tá nos bombardeando com tanta coisa ela cobra que a gente tenha resposta que a gente saiba tudo o tempo todo eu fico super impressionada com a quantidade de gente super nova de gente que é criador de um método novo aí e que sai versando e sabendo sobre coisas né uma coisa que tá muito na moda até recentemente depois dos filmes do Gabô do Gabriel Gabô é sobre trauma trauma é uma palavra que que voltou muito muito forte e aí eu fico impressionada de ver às vezes cursos sendo oferecidos de vamos curar seus traumas ensinando você a curar traumas a ser gente por favor não não cura trauma de ninguém não não e aí tá tudo como trauma né isso é eu tenho trauma disso trauma daquilo eu fui trauma trauma da onde que surgiu essa ideia de que isso é um trauma de que né e de uma certa forma também os traumas são o que constitui a gente né então a separação da minha mãe é um trauma é e me macula e me atinge profundamente segundo Freud atinge toda a minha sexualidade e e assim é a preocupação aí com com conteúdo né do não saber mas enfim é isso é abre um espaço para muitos questionamentos eu acho que a gente vai precisar entrar numa segunda live sobre esse assunto aonde a gente vai mergulhar um pouquinho mais a gente falou você já trouxe para a gente a questão da carvagem dourada que é a armadilha 1 a velha secarrona que é a armadilha 2 aí tem essa questão da queima do tesouro também a gente pode ir aprofundando e a gente vai falando dessas armadilhas acho que da terceira para frente na próxima live porque eu gosto também que ela traz alguns exemplos de personalidades da mídia né Jane Joplin se eu não me engano ela traz que são histórias que a gente já conhece e que ela vai para a gente entender como que essas armadilhas acontecem né como que a gente tem mesmo dificuldade de identificar as armadilhas identificar quais são os sapatinhos vermelhos que parecem ser um lugar onde eu finalmente vou ser livre vou ser feliz e aí eu me sinto presa naquilo controlada por aquilo que pode ser alguém pode ser algo pode ser pode ser um trabalho pode ser um carro pode ser até uma ideia de sei lá de viver da internet pode ser nossa mas está todo mundo conseguindo por que eu não estou conseguindo por que que o que que eu quero de verdade né o quanto que isso desvaloriza a nossa jornada pessoal né o nosso processo pessoal individual isso cada um tem um processo individual e que não nunca nem tem que ser igual o do outro né é um caminho padronizado como vendem por aí né que esse é o caminho da cura esse é o caminho da conquista esse é o caminho do seu primeiro milhão esse é o caminho da sua felicidade o caminho né faz isso em tanto tempo você alcança isso e se você não alcança vai porque você fez errado porque o mestre é imparível aí eu jogo pra você a responsabilidade de não ter alcançado algo que eu alcancei eu consegui porque você não consegue exato e aí a gente fica mas aonde é que eu fiz as escolhas pro caminho que eu quero seguir né se tudo é tão obrigatório se tudo é tão forte se tudo é tão que contrato foi esse que eu assinei né e esse eu acho que também esse do desromantizar esse deixa a vida me levar né deixa levar é porque não é assim definitivamente a gente não é assim e seria seria ilusório falar ressurge toda essa natureza selvagem agora vai viver e vai ser feliz com ela é e o quanto que nós mulheres já estamos condicionadas ou moldadas a estar no lugar da espera a que é escolhida a que é né então quando aquela pessoa pedir em casamento eu irei casar não é quando eu quiser casar que eu vou casar quando aquela pessoa quiser ter um filho eu vou ter um filho né quando eu encontro aquela não é no momento e aí nossa me trouxe muitas coisas nessas relações familiares né porque eu vejo isso hoje pessoas da minha idade mais novas que eu vivendo coisas que parecem que teriam sido quebradas nessa geração que não é mais eu falei né imagina minha mãe estava nesse lugar porque que eu estou nesse lugar também né de que a gente isso é o que eu quero eu quero muito eu quero muito me casar eu quero muito ter um filho eu quero muito me casar eu quero muito ter um filho e tá se aquela pessoa com quem você está se relacionando ela desapareceu morreu você ainda quer muito ter um filho você ainda quer muito estar casada não mas aí se eu não tiver aquela pessoa ou se a minha realidade mudar alguma coisa aí talvez eu queira viajar o mundo talvez eu não queira ter um filho né tá se o relacionamento acabou você ainda quer muito ter um filho não se eu me separar eu vou viajar o mundo então o que você realmente quer ou o que você está entendendo que é um sapatinho que estão te vendendo como veste veste que você vai ser que você quer tá lindo não vai lá buscar um sapatinho não pega esse daqui e é curioso né por que que não pode ser vermelho o que que tem de errado em ser vermelho e quanto que às vezes parece que é uma rebeldia parçada de se eu for para esse lugar eu vou estar seguindo meu coração e aí essa é a armadilha né eu me torno dependente daquilo que pode ser tantas coisas né ela traz exemplos que a gente fala nossa real o quanto que às vezes eu vou buscar a liberdade numa certa parece que é um lugar que eu vou quebrar um paradigma quebrar um e aí eu vejo que eu sou me tornei escrava tô dançando uma dança que eu nem quero dançar mais que eu nem quero ir para um lado e tá indo para o outro e é difícil é muito difícil é muito interessante quando a gente tá dentro do processo terapêutico que a gente tá observando e a gente uma das primeiras coisas que a gente aprende né quando a gente tá aprendendo o manejo clínico né da terapia é que quanto mais inteligente a mente é mais inteligente ela vai ser para encontrar soluções e para criar os seus próprios problemas a inteligência não é só numa direção não é só no sentido ela ela é rica e ela é complexa em todas as direções todos os sentidos e é o quanto que é importante né a gente poder o quanto é um grande privilégio nós podemos ter um conteúdo desse refletir sobre isso em diferentes etapas da vida porque como você disse não é que eu aprendi eu não vou mais cair em nenhuma armadilha né e eu gosto quando você pensa em armadilha eu defino a armadilha eu defino aquela armadilha do desenho animado né é um buraco com um monte de covenção e tem sei lá uma torta de chocolate e aí o personagem tá passando e fala nossa essa torta de chocolate aqui esperando por mim muito sortuda nossa como eu tenho sorte vou comer e cai no buraco a armadilha não vem com capuz não é uma coisa que parece ser ruim que parece ser perigoso é algo que parece ser incrível e que finalmente eu consegui finalmente eu vou alcançar finalmente é a pessoa que vem uau eu encontrei aquela pessoa é o trabalho nossa olha esse salário esse salário excelente eu quero esse salário pra sempre é é aquilo que vem é muito atrativo é um sapato vermelho que você faz uau eu só quero e aí quando a gente não consegue pensar que aquilo que parece que tá muito atrativo e que de alguma maneira é um lugar muito seguro de felicidade talvez não seja é que é o que acontece por exemplo dentro de um relacionamento com um abusador dentro de um relacionamento com um narcisista com um psicopata isso pode parecer no início nosso melhor relacionamento do mundo que pessoa maravilhosa que pessoa incrível quanta coisa maravilhosa quanta coisa incrível aqui nossa mas não tem dúvida que essa pessoa me ama olha só tá arrastando o mundo só pra estar comigo tá arrastando o mundo pra pra gente ser feliz pra gente nossa olha só o valor que dá mas aquilo é uma fase de bombardeio né e aí isso tá me lembrando né a sua fala me lembrou muito um meme que ficou super famoso essa semana que é uma moça que tá dando uma entrevista ela fala tá rindo muito rindo muito e aí pergunta o que que você tá rindo ela eu tô rindo eu tô rindo de quem tá agora com o meu ex achando que foi melhor o que como é que é que é o melhor bolacha de pacote uma coisa assim que é o presente de Deus uma coisa assim uma coisa assim e é isso mesmo no início do relacionamento aquela pessoa ela vai se aparecer vai se apresentar como alguém dos sonhos como príncipe encantado só que ela pode estar se adequando na verdade pode ser um barba azul é e ela e ela entende o que é né porque quantas vezes eu também vou me adequar pra ser a pessoa ideal pro outro pra ser a funcionária ideal pra empresa pra ser a ideal pra minha mãe e aí quando eu percebo eu tô lá dançando a dança você não quer dançar e aí você não quer mais dançar a culpa é sua então e aí eu posso me tornar ou a senhora que eu percebo que não tem jeito eu preciso disso aqui eu não consigo me libertar disso vou furar os olhos vou ficar cego vou só ter a pessoa que continua adequando e mantém né mantém a adequação ou eu vou ir pra um lugar que parece que é totalmente enlouquecido que é romper o relacionamento que é sair do trabalho que é sair dançando por aí e aí nessa dança vai ter hoje o desafio será que eu consigo lidar com essa dança até que ela não seja mais algo ruim e eu consiga né tirar os meus próprios sapatos ou eu vou precisar cortar os pés que louco é será que eu preciso chegar a esse extremo como é que eu posso ir trabalhando e olhando dentro da minha vida de uma forma sistemática gradual pra que eu tenha espaço pra viver o meu lado selvagem pra que eu tenha espaço pra ter minha interação social mas sem que isso seja algo que que de alguma forma me castre e pra ter espaço pra pro convívio que a sociedade exige da gente é um processo de aprendizado constantemente identificar as armadilhas não existe uma resposta pronta isso pode vir de diversas formas e cada um vai construir a sua então vamos voltar a perguntar e aí fica também a pergunta quero ver as respostas lá no clube do livro por favor depois não dá as perguntas falar ó tem o capítulo 8 parte 1 quais são suas gaiolas de ouro diz aonde são suas gaiolas de ouro diz pra mim o que que a mulher braba cega fala dentro de você e daí a gente já consegue partir de algum lugar né e aí a gente vai 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 navegando porque acho que daí já vai sair bastante conteúdo muito bom a gente segue lá e a gente vai marcar a gente anuncia no clube do livro né a data da nossa próxima live também a gente coloca aqui no instagram então pra quem já segue a gente vai ter se não quem tá entrando aqui segue as nossas páginas clica no link que tá no no aqui tá aqui no meu perfil né tem o link do clube do livro do grupo do whatsapp e é só solicitar lá pra entrar que a gente autoriza a solicitação e lá a gente continua responde as perguntas lá né se você encontrar as respostas ou quem sabe a resposta de outras mulheres ajuda a gente também a formular a nossa às vezes muitas vezes a gente escutando outras pessoas a gente repara em coisas da nossa vida que a gente nem tinha reparado e quem sabe também você não tenha outras perguntas e outras dúvidas e questionamentos sobre esse capítulo sobre outros capítulos do Mulheres que Correm com Lobo só que a gente vai comentar só até o oito a gente não vai dar spoiler daí pra frente mas à medida que a gente for falando a gente vai comentando os capítulos mas aí você fica à vontade pra perguntar pra comentar pra botar seu ponto de vista pra comentar também olha eu também percebi isso 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 e diferente do que você percebeu é diferente os comentários são todos muito bem vindos muito bem essa live fica salva lá no youtube também pra ficar mais fácil de rever pausar voltar o instagram não é tão fácil fazer tudo isso e a gente marca pra gente finalizar esse bate-papo maravilhoso terapêutico e filosófico sobre o capítulo oito e eu já vou começar a gravar o capítulo nove pra gente finalizar o capítulo oito já começar a liberar os áudios do capítulo nove pra vocês poderem quem já lia eu reescutar que não tem um livro consegui escutar também vai fazendo essa leitura junta Flávia gratidão você está muito maravilhosa a academia é melhor então é muito bom te ver aqui muito bom te ver assim tão tão consciente colocando pra você de uma maneira tão tão bonita e tão simples tudo que você tem de conhecimento de experiência vem assim é como se nossa uma luz é uma luz que vem e acalma o nosso coração nada como uma uma terapeuta uma psicanalista pra ajudar a gente a entender quantas tão profundas da nossa psique gratidão Flávia mais uma vez obrigada a vocês obrigada a todos por acompanhar e por fazer esse projeto possível beijo grande beijo grande nos vemos em breve tchau tchau tchau